Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que com vocês estejam bem, aqui é o PIVA FILMAKER do youtube, curta, comenta e compartilhe, siga também nas minhas redes sociais, que é o blog do PIVA CANTESANI, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para a amizade é o 1599838835, estou mostrando para vocês aqui, Vila Regina Taquera, a Viela, estou gravando com uma Sony Opetical Steadshot DSCW630, 5x Opetical Zoom. Estou subindo a Viela, aqui em cima é Cidade Aia Carvalho, Alamandas, estou indo no sentido da Praça dos Professores, lá em cima é a Praça dos Professores. Estou gravando para fazer um teste com a minha câmera, para ver se ela é boa de gravação mesmo. Também, agora vou mostrar para vocês a Avenida Alamandas, hoje é dia 24 do 12 de 2020, véspera de Natal. Está vendo, a Viela, quem vai para a Vila Regina, e aqui é a Alamandas, a Avenida Alamandas, quem vai para o bairro e quem vai para o centro. Lá em cima é a Praça dos Professores. Vou dar uma desligada, depois eu volto gravar mais para vocês. Fui! Praça dos Professores. E aí E aí E aí Obrigado.